Bom pessoal, devemos saber que antes de começar a montar o nosso site, a gente tem que ter a ideia do nosso cliente sobre o que ele quer, saber como é que ele vai lidar com o site dele, o que vai ter de conteúdo, como é que ele quer a predisposição desse conteúdo dentro do site. Sabendo isso, você passa para a montagem do layout e faz ele todo ilustrado para poder estar apresentando para ele antes de começar a montagem no Tablets, então você vai montar primeiramente o site no Fireworks, vai apresentar para o seu cliente, você pode tirar uma foto do site ou salvar como imagens, botar no CD, levar para ele ver, se ele aprovar, aí sim você passa para o Tablets, senão você vai ter muito serviço na hora de montar, você vai estar montando ele no Tablets e quando você tiver que voltar, se ele quiser mudar alguma coisa que mexa na estrutura, você vai ter que remontar todo o site, então a dica é essa, monte o site bem ilustrado no Fireworks, apresente para o seu cliente, se ele aprovar, assinar lá a proposta, aí sim você passa para o Tablets. A dica da aula é essa, vamos à aula então. Como a gente falou aí na apresentação, vai ser um site de cursos profissionais, então vamos lá, eu quero 900 por 1500, para mim montar e ilustrar o meu site. A gente tem que definir aqui a logomarca, então eu vou apenas vir aqui e escrever o nome aí da empresa, vai ser up profissionais, ok? Vou aumentar um pouquinho o texto aqui, vai ficar mais ou menos aqui, vou traçar o menu, então a gente primeiro vai estruturar e depois a gente vai ilustrar, ok? Aqui vai ter 35 pixels, porque a gente vai fazer o menu e o sistema de pesquisa dentro do menu. Desço um pouquinho aqui e vamos à estrutura das nossas notícias. Vou pegar novamente a retângulo tool e vou criar aqui um retângulo de 510 pixels, eu vou ter 300 de altura e vou botar 400 aqui. Então essa aqui vai ser a notícia destaque do nosso site. Venho aqui e boto mais ou menos ela aqui, deixando um espaço entre o menu, que vai ser uma margem que a gente vai aplicar e um espacinho aqui do lado. Vou dentro dela e vou criar outra que vai ter 300, ou melhor, 500 por 300. E essa vai ser o tamanho da imagem de exibição da nossa notícia. Vou trocar a cor para eu enxergar ela aqui. A gente localiza mais ou menos aqui, deixando aí o paddingzinho da box principal que vai comandar aí a nossa notícia. Vamos ilustrar agora com um texto aqui, vem em command, text, lorem, y. Ele vai me gerar um texto, a gente pode botar aí 14 pixels, vemos aqui embaixo, trocamos a cor também para um branco, vou colar aqui. Bom, para prosseguir a gente vai estruturar já nas cores, para depois não ter que estar voltando. Então, o meu fundo aqui, ele vai ser um branco, eu vou pegar aqui na cor, ó, no SysColor Picker, vai ser um branco um pouco mais sujo para destacar. Ok? Vou trocar a cor da imagem aqui de exibição, para mim poder visualizar ela certinho, botar lá um preto, vou tirar a borda. E aqui a gente bota o texto já na cor que a gente vai utilizar aí dentro do site. Posso vir aqui ainda, nessa box inteira, e botar uma borda cinza. Então a gente tem aí uma box de uma notícia de destaque. Vou vir aqui e vou deletar um pouco do texto, e está aí a estrutura que vai ter a nossa notícia. Podemos alinhar ela aqui, a left, junto com a box, e vir aqui puxar o texto até o ragged para alinhar certinho. E está aí a estrutura. Vamos estruturar agora as outras notícias. Vou vir aqui no retângulo tool novamente, e vou criar um pequeno retângulo aqui, que será referente ao número da notícia. Vamos medir então. Eu vou pegar aqui outro retângulo, e vou vir até aqui na box. Então a gente tem 400 pixels aí, para fazer essa estrutura. Posso deletar, vou abrir a minha calculadora, e eu quero 5 notícias aqui. Então vai ser 400 dividido por 5. Deu 80. Vamos botar 75 de altura nessa box aqui. Então ela tem que ter 75. E vamos botar por 30. Ou melhor, por 50. Pode ser um pouquinho menos, pode ser 40. Ok. Vamos tirar um pouquinho menos de espaço aqui. E eu vou fazer agora a thumb. Então eu vou criar aqui, 250 por 150. E a nossa altura máxima que a gente datou aqui é 75. A gente segura o shift, seleciona aqui a 250 por 150. Segura o shift, vem aqui no quadrinho de diminuir. E vai cuidando lá embaixo, o 8, até chegar ao 75. Quando você segura o shift, você reduz a imagem aí, sem tirar a estrutura dela. Botamos aqui, vamos dar 3 espaços aí, para a direita. Para criar aí uma margenzinha. E aqui a gente ilustra com o texto. Vou vir aqui, pegar um pedaço desse texto, vou dar um CTRL C, clico na pointer tool, clico fora. E CTRL V. Duplicamos o nosso texto. Vamos vir aqui e reduzir a área dele. Um pouco mais. E colamos aqui. Alinhamos ele novamente com a box e mais 3 espaços. Podemos vir aqui e reduzir um pouco mais. E vai ficar nos nossos padrões. A fonte está 14 pixels. Tiramos o negrito. E vamos vir aqui na primeira linha apenas e colocar o negrito. que será referente ao nosso título. É bom que você tenha a base de tabulés antes de começar a montar o layout. Sempre para já saber como é que você vai estar montando e qual a maneira mais eficaz de você montar sem ter muito trabalho. Vamos diminuir um pouco o texto aqui. Que será referente ao subtítulo da notícia. E a gente vem aqui e aplica a data. Vamos botar aí 20 do 3 de 2010. Tracinho por admin. Então toda a postagem de notícia vai pegar automaticamente quem está logado lá no PHP. E vai botar aí o nome de quem postou. Ok? A gente vai fazer isso por session também. Vou trocar aqui a letra com Georgia. O que fica mais legal aí para a campus data. E a gente tem a ilustração aí da nossa lista de notícias. Vou trocar a cor aqui do fundo dessa para branco. Opa! A borda eu vou botar um azul. E a cor aí vai ser transparente. Ou podemos também botar um azul também. Vamos botar aí um azul um pouquinho mais fraco. Já fica legal. A gente bota as letras brancas. Aqui vai ser a thumb da imagem e o texto da imagem. O título ainda a gente pode trocar de cor também. Vamos botar também um azul web. Já fica bacana. Ok? Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer diferente. Vamos botar aqui direto o azul. A gente vai programar isso aí em uma lista ordenada dentro do nosso site. Vou dar um CTRL G para agrupar. E eu já tenho uma box. CTRL C. CTRL C, CTRL V. E vou descendo aí para botar 5 dessas boxes diferentes. 4, 5. Ok. Já tenho 5. Vamos alinhar. Seleciono todas. Somente elas. Venho aqui em Align. Me certifico que o Position não está selecionado. Venho aqui em Distribute. Vertical. Center. Ele já vai criar um espaço entre elas igual. Venho aqui em Align. Horizontal. Center. E ele já está alinhadinho. Então a gente já tem ilustrado aí as nossas notícias. E a nossa notícia de destaque. Posso vir aqui no destaque. Agora eu já sei onde é que ela está. Removo o border. E eu vou deixar um pouquinho mais escuro ainda esse branco de fundo. Venho aqui no SysColor Picker. E desço um pouquinho mais aqui a seta. Para dar uma destacada melhor ainda. E a gente vai aplicar esse background lá no site também. Vamos criar agora a nossa categoria de produtos. Como a gente falou aí na apresentação do curso. A gente vai ter o painel para postar notícias e produtos. Produtos ordenado aí por categorias. Então o nosso shopping. Eu quero que ele exiba cinco produtos de 80 pixels. Então a gente bota aí 83 pixels. Vou botar 83 vezes 5. Ele tem que ter 415 de altura. Venho aqui, seleciono ele. Vai ter 250 de largura. Por 415 de altura. O meu shopping vai ser localizado aqui. Abaixo das notícias. Colado no canto. Eu volto com ele com 5 pixels. 1, 2, 3, 4, 5. Para a esquerda. Colo ele na parte de cima. E desço 5 pixels também. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem o shopping ilustrado. O shopping vai ter uma cor de fundo. Com esse cinza aqui. Que é o 333. Ok? Vai ser a cor padrão de fundo dele. E a gente vai botar aqui. Nossos cursos. Por que eu criei uma estatística aí de 80? Como é um site aí de uma empresa. Que oferece cursos profissionais. A gente vai vender livros nessa empresa. Vamos mostrar como se vendesse livros nela. Ok? Vou localizar ela aqui. Dar uma centralizada. Uma organizada. Aplico aqui um bold. E vou botar uma fonte aqui. De 18 pixels. Posso centralizar novamente. Está certinho. E agora a gente vai ilustrar os cursos. Então. A gente datou aí. Que cada um. Terá 80 pixels de altura. Vamos então. Ele será 80. Por 80. Vai ser um quadradinho aí. Para ilustrar uma box de cursos. Depois a gente vai estar fazendo essas boxes aí. Esses livros. No box 3D. Então está aqui o primeiro. Ctrl C, Ctrl V. Venho para o segundo. E a gente vai ilustrar o texto aí. Antes de fazer todas as boxes. Venho aqui. Nessa primeira. Vou dar um Ctrl Shift G. Para desagrupar. Vou pegar apenas o texto. E vou descer com ele aqui. Ctrl Shift. Seta para cima. Para puxar ele de volta. Troco a cor do texto. Para branco. Voltamos um pouco aqui. Para ajustar o texto. Posso colar ele aqui. E aqui. Para ficar certinho aí. Com a ilustração. Localizado. A gente sobe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Podemos voltar aqui. Botar só para o lado. 1, 2, 3. Ok. E ver. Voltamos aqui. Tiramos a margem novamente. Então está aí. Ele vai ter o título. Posso deletar aqui. Vai ter o título. E o valor apenas. Então está aqui o título. Então a gente bota aqui. Dá um Enter. E bota aí. RS 55,90. Vamos lá. Um bom preço para um curso. Seleciono esse texto. E vou trocar a cor para vermelho. Que é uma cor aí. Para poder estar usando como preço. Então vai ter aí. A ilustração. E o valor. Então a gente vai ter aí. O título do livro. E o valor do livro. E vamos botar um subtítulo aqui. Seleciono novamente. Colo aqui. E tiro o negrito. Então a gente já tem aí. O título. O subtítulo. E o valor. Ctrl C, Ctrl V. Vou vir aqui. Vou botar junto com o de baixo. Vou selecionar os dois. Ctrl G para agrupar. Ctrl C, Ctrl V. E vamos fazendo copy aí. Para exibir os cursos. Então a gente vai exibir 4 cursos aí. Seleciono os dois aqui de cima. Que a gente não agrupou. Ctrl G para agrupar. Seleciono apenas. Os quatro cursos ilustrados. Align. E distribuo ele novamente. Alinho ao centro. Está certinho a ilustração. Aqui embaixo a gente bota assim. Veja. Todos. Centralizamos. E aqui a gente bota o acesso aí. A uma página que vai exibir apenas os cursos. Ok? Vou dar um Ctrl S aqui. E vou salvar na minha pasta. Deixa eu vir aqui no desktop. Onde eu estou criando o curso. Vou botar aqui arquivos. Mídias usadas. Vou salvar aqui em cima desse layout. Ok. Podemos baixar aqui um pouco as quatro. Até aqui assim mais ou menos. E criar uma linha aqui embaixo. Vou aqui na retângulo tool. Vou puxar aqui. Um retângulo daqui até aqui. inteiro na box. Vou botar aqui três pixels. Vai ser referente a uma linha bottom de três pixels. Que a gente vai aplicar um H1 aqui com uma linha embaixo. Podemos botar um pouquinho mais para baixo. Já tem aí o título dos cursos e a box aí. Certinha. Ok? Aqui a gente vai criar uma apresentação para os nossos cursos. Então. Vem aqui. Vai ter 250 por 150. Será a tumba aí da apresentação. Vamos ilustrar com outra cor. E centralizar aqui. Alinhar juntamente com a nossa box. E aqui a gente vai ter os textos. Então vamos ter. Pega o texto. Posso pegar esse texto daqui. Puxo aqui. Eu acho que aqui está com dois textos. Ok. Boto aqui. E vamos puxar aqui deixando uma margem. Um, dois, três. Ok. Copio mais um pedaço. E aqui ainda vai ter dois parágrafos. Sempre para estar exibindo essa parte aqui. Essa seção do nosso site. Ctrl C, Ctrl V. Puxo para baixo. Mais um. Ctrl C, Ctrl V. Puxo. Mais um. Aqui a gente pode aumentar para alinhar com essa box aqui. E podemos aqui ainda botar um botão. Olha só. Vamos ver já mais. A gente vem aqui. Segura. Clica no retângulo e segura. E vem aqui embaixo. E selecionamos o Rondang Retangle. Vamos criar aqui. Aqui. Trocamos a cor do texto. Posso pegar um preto aqui. E já temos aí o nosso botão praticamente ilustrado. Depois a gente vai dar mais uma ilustrada nesse botão. Ok. Então está aí. Está pronto o shopping. Está pronta como exibição do produto. Isso aqui será a exibição dos principais cursos aí da empresa. A gente pode ainda dar uma diminuída nesse texto. Vou tirar aqui essa última linha. Para dar um espacinho a mais aí entre os textos. Deixar bem ilustrado para a gente montar bem certinho. Ficar bem como a gente quer. Então está aí. Os três. A gente vai poder destacar aí o background dessas divs. Para ter a margem bem certinha, bem localizada. E botar um border. Depois a gente vai... Na montagem a gente vai sempre ilustrando melhor. E agora? O que a gente vai ter para baixo? Aqui assim, eu vou fazer uma ilustração grande. E vou botar um texto empresarial. Então vamos lá. Command, text. E vou gerar outro texto pelo Y aqui completo. Ele já criou meu texto. Deixa eu pegar ele aqui. Então o texto vai vir daqui. Até mais ou menos aqui. Vou botar aí 16 pixels. Posso botar 18 pixels. Vai ser um texto um pouco mais ilustrativo. E aqui eu vou botar um quadrado. Para simular que aqui vai a minha ilustração. Ok? Vou vir aqui. Vou dar alguns entres. Como se tivesse alguns parágrafos. Deixo ele certinho aqui onde eu quero. Repetir isso aqui. E vamos botar mais próximo um pouco o texto aqui. Um pouquinho mais ainda. Tá bom aí. Espacinho para baixo para alinhar. E tá aí. Então aqui vai uma ilustração. Eu posso ainda diminuir aqui. E aumentar essa ilustração um pouco mais. Para servir certinho. Eu já tenho pensado o que eu quero. Já temos aí uma estrutura. Olha só que bacana. A gente vai ter aí o Reader com o menu. A gente vai ter duas colunas aqui. A gente vai montar outro sistema de duas colunas aqui. E a gente vai ter aqui o sistema. Outro sistema de duas colunas. Então a gente vai montar um site aí bem profissional. Bem diversificado. Aqui embaixo eu ainda vou criar um sistema agora de três colunas. Que vai ser dentro do nosso rodapé. Então vamos localizar ele aqui. E ele vai ter aí 163 pixels. Então aqui a gente vai botar o sistema de login. Para o painel. Como a gente está vendendo para um cliente. É interessante ter o sistema dentro do site. A gente vai botar aqui. As informações da empresa. E a gente vai botar aqui o sistema de validação do site. E a nossa assinatura. Então a gente ainda pode vir aqui. Botar 250 por 150. Para seguir o padrão aí. E agora sim a gente vai alinhar. Esse aqui vai estar no centro. E esse aqui vai estar aqui no canto. Ok. Ctrl S para salvar. E a gente tem a nossa estrutura aí montada do site. Claro que vai ficar bem melhor. Quando a gente aplicar todas as formatações. E botar isso aí online. Aqui eu posso baixar um pouquinho. E o próximo passo é ilustrar isso aí. Para poder estar apresentando para o nosso cliente.